Irmã Lúcia, ou Lúcia Rosa dos Santos, nome de batismo, nasceu em 22 de março de 1907 em Aljustrel, pequena aldeia na periferia de Fátima. Foi batizada poucos dias depois na igreja paroquial. Na época em que Lúcia nasceu, Aljustrel não passava de um vilarejo, habitado por 33 famílias que em sua maioria incluíam os familiares de Lúcia. Viviam da agricultura, eram muito unidos e ajudavam uns aos outros, e viviam como se fossem uma só família. Lúcia, sendo a mais nova dos seus irmãos, era a mais mimada. Gostava muito de brincar, cantar e dançar. Tinha muitos amigos, mas os preferidos eram seus primos, Francisco e Jacinta. Em fevereiro de 1947, Irmã Lúcia pediu autorização ao Papa Pio XII para deixar a congregação das Irmãs Doroteias e entrar no Carmelo. Assim, em março de Santa Tereza em Coimbra, recebendo o nome de Irmã Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado. Tendo já feito os votos perpétuos nas Doroteias, foi dispensada do postulado. Recebeu o hábito de Carmelita em 13 de maio daquele ano. Foi uma grande alegria para ela ver-se vestida como Nossa Senhora do Pai.